A gente pode dar mais detalhes depois, nós temos cartazes, dia 2 de maio, é um sábado mesmo, tá bom? Então agora a gente vai vir ao sol para continuar batendo esse papo hoje mesmo, com esse tema aqui que você já tem. Já vou parar o relógio um pouco aí, para que você... Mas o tempo é de Deus, né? Não tem como falar agora, então temos que pegar no tempo de Deus. Bem, vamos, depois do break, nos harmonizar intimamente, porque a propositura da educação da criança e do adolescente para a prática das virtudes, no lar e no centro espírita, pede uma responsabilidade muito grande dos pais e dos espíritas. Nós não ofereceremos técnicas de evangelização de criança e de adolescente, porque a ideia é trazer um conceito que nos dá uma diretriz. Então, inicialmente, é importante lembrar que a criança e o adolescente são espíritos que não nasceram agora. Pais para espíritas parece chover no molhado, mas por incrível que pareça, às vezes nós sabemos, mas não nos colocando, não nos colocamos assim. E tem ali naquele corpo um espírito que pode ser, às vezes, muito mais velho de idade de quando foi criado que é nosso. Então, vale sempre olhar a si e ao outro como um espírito imortal. E já tem uma caminhada e há uma caminhada para frente. E nós temos a responsabilidade de lembrar que Deus criou os... E que nós temos uma responsabilidade de colaborar com Deus. A cocriação é um papel do espírito que pensa. Quem pensa no universo é Deus e o espírito. E nós temos essa impundência, essa responsabilidade de colaborar com Deus. Deus labora e nós colaboramos. A colaboração já é um instrumento de ir desenvolvendo o amor, que é a besta de tudo. Nós hoje amamos os nossos filhos de uma forma mais intensa do que os filhos dos outros. É o início. Isso é o cliente de um amor que um dia será igual, com a mesma intensidade para todos. Jesus mostrou no Bálgata a sua capacidade já de espírito puro, de espírito crístico, que ele não é, ao renunciar em nome de todos, mostrando o amor dele por todos nós. Não é aquela visão de outras religiões de que ele se imolou para nos salvar. A salvação está demonstrada no gesto de renúncia. Aquele que aprende a renunciar do egoísmo, do orgulho, daquele que aprende a renunciar da exigência e da negligência, ele se conecta com o auto-amor e vai desenvolvendo o amor ao próximo. E a família do P.A. já é um laboratório do desenvolvimento desse atributo divino que semente em nós, que é o amor. Replicamos no conceito profundo de educação, cuja base é o espírito imortal, retirado do comentário de Allan Kardec, a questão 685 do Livro dos Espíritos. Há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros. E sim, a que consiste na arte de formar os caracteres. A que inclui hábitos, porquanto a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. É muito importante que nós comecemos a desenvolver na criança, no adolescente, se envolvendo em nós, primeiramente, hábitos que estão ligados à imortalidade. Toda vez que eu pratico um hábito de desprendimento do que é transitório, de aprendizado no que é transitório, para fortalecer aquilo que é permanente, que é a conquista das virtudes, que tornarão-se autônomas na minha intimidade, eu estou tendo um hábito imortal. Então, o grande convite é ter atos imortais que vão gerar hábitos imortais. Atos imortais que, com a prática, se tornarão hábitos imortais. Considerando-se o alivião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem preio, entregues a seus próprios extintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? Certamente que não. Há aquilo do que nós já falamos no primeiro momento sobre as pessoas estarem esquecidas de seu governador, de seu mestre. As consequências são desastrosas. Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus. De respeito a tudo o que é respeitável, há hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. Como nós temos na consciência registrado atitudes nessa encarnação e no passado de desamor, atitudes de desamor, a consciência sempre nos alerta para quitar com o nosso mesmo, com a vida. Ou seja, dias inevitáveis de penosa aplicação serão consequências do que já fizemos. Dias inevitáveis fazem parte da nossa caminhada. fortalecer o jovem, fortalecer a criança para que ela tenha autoestima, autorrespeito, que ela tenha a sabedoria de diferenciar um vício de uma virtude, é fortalecer o espírito imortal para os dias penosos que virão. Acreditar que vamos dar para o nosso filho a felicidade é um engano. Devemos moldar o caráter. Não induzir, mas conduzir, porque ele é um espírito imortal. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o senhor da segurança de todos. Então, inicialmente, queremos trazer essa mensagem de Allan Kardec, que é para os dias atuais e para todos sempre. Por que educar a criança e o adolescente para a prática das virtudes? Por que? Então, nós recebemos uma mensagem de uma especialista na área, é um espírito que se chama Emiliano Tussena, através do Apo Estefanino II, na reunião mediúnica da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, no dia 9 de outubro de 2012. E eu trago-vos uma boa notícia. ela trará futuramente mais conteúdos para termos mais material profundo com essa nossa vontade de colaborar com Deus, conduzindo e convidando as crianças e os adolescentes para a prática das virtudes. Não sei se vocês ficam felizes, mas eu fico lentamente felizes de penetrar mais profundamente em uma situação tão importante para nós. Eu sei o quanto é trabalhoso para o centro espírita no mundo que convida as crianças e adolescentes para várias outras atividades, distrações desnecessárias, o quanto nós ficamos em desvantagem. Então, vamos repetir na mensagem da Emiliana Tussena. Sobre as esferas da ação maternal e paternal, o espírito pleno de experiências normalmente aprende o valor da família. É encarnado em corpo frágil, aprendendo a qual bucear as primeiras palavras, a guarda dos corações familiares, tutores, o necessário ensino para a aquisição da sabedoria profunda em nova encarnação, em nova existência no corpo. No beijo de um novo lar, experimenta no convívio com os pais a aquisição de valores morais, desde que, mediante os impulsos condicionados no convívio, auxiliam a despertar ou a imedir valores necessários de latidação do espírito na mente infantil. Vejamos que a benfeitura já vai nos mostrando o significado do lar nesse contexto. No trato do convívio harmônico e pacificador do nosso novo lar, terreno, na união da família com sanguíneo, a criança percebe o mundo em que deve ver, ouvir, sentir e interagir, retirando da própria forma da conduta dos pais o molde para elas que elas se servirá para interpretar as coisas em suas devidas importâncias. Vejam que o modelo para se moldar e não para se copiar é a conduta dos pais. Porque na conduta dos pais ela vai perceber o que é virtuoso e o que não é. E vai perceber que não é só de falar mas é de ser de exemplificar. Então o pai que ensina não mentir quando atende o telefone e fala diga que eu não estou o que é que fica registrado para a criança? O exemplo. Não é? Sendo elas materialmente ou espiritualmente dadas ao dever ao devido valor segundo a ação benigna e sábio dos cultores na nova reencarnação e trabalhadas na construção do pensamento espírita profundo para que muito provavelmente eles levem essa criança ao estudo do evangelho de Jesus no centro espírita e na abençoada evangelização infantil. Então eu estava comentando o quanto eu fico feliz de ver que os nossos filhos estão aqui no centro espírita que é uma consciência dos pais espíritas e o filho que é um espírito imortal está voltando a encarnação numa condição de dependência física e econômica para que nós o tutelamos enquanto ele é criança e adolescente. visitando e colaborando com Deus para que ele possa depois com caráter com autoestima superar os desafios com amor e com ansiedão no coração. E a criança frequentando a instituição venerada aprende a compreender as palavras e os conceitos superiores. Mas a construção da sua dignidade, da sua ética, da prática do amor incondicional não se fará dentro da sala luminosa da evangelização, e sim no atrisco abençoado no próprio lado, no qual indevidamente certos tutores relegam com o diálogo o convívio mais profundo com a criança no saber de suas ansiedades, necessidades e curiosidades para terceiros ou postergando para a idade mais avançada. Vejamos que o que ela nos apresenta é que o centro espírita é essencial, mas o lar é indispensável. É no atrisco do lar que nós estamos no diálogo mostrando as diferenças entre vícios e virtudes e o diálogo é essencial. Naturalmente, dentro das condições da criança que num primeiro instante vê tudo de forma abstrata e depois dos sete anos ela vai vendo as coisas de forma completa. Se preparar para educar os filhos do lar é se conectar com a vontade de Deus para sermos colaboradores dele. Conhecedores do benefício da evangelização infantil no centro espírita venham refletir hoje convosco sobre a evangelização espiritual da consciência da criança dentro do lar. Duas forças a se complementarem na educação integral do espírito que chega. A evangelização infantil oferece o estudo e os ensinos da vida de Jesus dos postulados espíritas da grandeza dos ensinos imortais mas a educação da consciência na criança dentro do lar é a proposta para o estudo das virtudes no qual muitas vezes o evangelho no lar não se é aplicado. Vejamos duas forças que se complementam no centro espírita postulados espíritas a vida de Jesus quem é Jesus qual o significado da presença de Jesus nas nossas vidas mas as virtudes no lar no centro espírita trabalhamos as virtudes mas é na aplicação do lar que nós vamos apresentando porque para os filhos os pais são os heróis entre aspas mas são tá mas o que a gente pensava de papai e de mamãe quando a gente vai descobrindo papai mamãe tem defeitos também a gente vai tendo um sófio não aí vai aprender a amá-los mesmo com defeitos ainda se há o evangelho no lar para estudo e convívio de toda a família há também a necessidade de oferecer a criança o conhecimento profundo e preciso das virtudes desde a sua pequena formação intelecto moral até a idade que consiga decidir por seus próprios rumos quando semeamos a semente das virtudes dos coraçõezinhos nós estaremos olhando os frutos da semeadura mesmo que a criança nós vamos ficar tristes com atitudes infelizes dos filhos mas não conosco e também lembrar que se hoje eu faria diferente com meu filho é que hoje eu tenho mais conhecimento da vida das virtudes das leis e lá atrás se eu cometi erros é porque eu não tinha esse conhecimento de agora o grande mal é a negligência e não cometermos enganos na busca de buscar a verdade esclarecendo os nossos filhos essa educação se faz auxiliando o pequeno e o infante a compreender os seus próprios sentimentos a formulação dos seus próprios pensamentos como na condição de criança ele funciona ela funciona ela se faz veja que o foco é no pensamento e sentimento da criança e não de querer colocar de fora pra dentro conceitos que as vezes ela não vai abstrair significa de ter um genuíno e profundo amor a aquilo que é qualidade já desenvolvida e qualidade a desenvolver que são as potencialidades em essência aquele espírito tem toda a potencialidade de espírito imortal porque ele tem os atributos divinos como sementes na sua essência na sua intimidade e ele então vai ter dos pais dos evangelizadores do centro espírita um cuidado de não ficar passando conceitos e informações aos montes sem perceber se ele está absorvendo porque as vezes uma virtude que ele absorva vale mais do que duas, três horas de evangelização sem que ele esteja ali compreendendo que cada um compreende no seu nível de evolução a educação formal no planeta vai mudar um dia para uma educação que veja cada espírito num estágio coletivo concordam com isso? porque quanto mais o tempo passar quanto mais evoluirmos mais iremos tratar cada ser como único e não numa sala de aula com 30 alunos tratar todos com a mesma capacidade de depreender algo que o ensinamento quantas criaturas tem outras formas de aprender e as vezes se sentem burras né porque não está conseguindo acompanhar o coleguinha faz sentido não faz? pensar sobre isso meditando na necessidade de oferecer uma convivência mais profunda dentro do lar convivência com as crianças que estão chegando e com aquelas que estão retornando tendo em vista as tristes tragédias contra crianças que ainda o mundo registra então a convivência ela não busca convencer mas pelo diálogo conduzir não induzir mas dar a mão para conduzir o caminho do desenvolvimento das virtudes mas como vai conviver não é estar junto assistindo televisão lendo jornal e na mesma sala é olhar nos olhos é perceber se a criança está agitada e qual a origem da agitação nós conhecemos um caso registrado na nossa cidade de um pai que descobriu que o filho de 11 anos estava sendo estrupado pelo funcionário depois de um ano o que nós podemos depender de uma situação dela que ele estava todo dia levando o filho para a escola todo dia junto com o filho mas não estava convivendo porque ele não tinha um espaço de intimidade com o filho espaço de intimidade é criado sem outras situações que nos tornam o tempo hoje as crianças estão o tempo todo no celular o tempo todo com outros atrativos e distrações que não permite um espaço para olhar para dentro de si e o espaço para olhar para dentro de si é aquele espaço no sofá sem televisão sem jogos de computadores jogos de celulares a criança que começa dentro do lar tendo isso o tempo todo sem limites ela faz um processo de alienação e de automatismo e não de autodomínio das emoções portanto ensinar os pequeninos as doces maneiras de compreender a diferença entre os vícios e as virtudes reunir com estes pequenos que saem uma vez por semana oferecendo-os a capacidade de entendimento do que significa amor o que significa humildade o que é benevolência o que é caridade ensinar a criança que uma virtude que ele oferece ao universo tem sentido para ele o que a criança tende e principalmente o adolescente a não ver sentido em fazer algo para as pessoas e para o universo ela vê o universo egoísta as pessoas egoístas e começa a ter um movimento de egoísmo então você veja por exemplo quando você tem uma filha adolescente e fala para ela cede nessa situação para o seu irmão para a sua irmã você fala por que? não tem um motivo para isso motivo ela tem e aqui vai um motivo essencial quando eu ofereço uma virtude ao universo de que é essa virtude que eu estou oferecendo? sua minha se é minha ela se manifesta em mim esse é o grande motivo de falar para um adolescente faça essa atitude de gentileza com o garçom deixe as coisas organizadas na mesa nas pequenas coisas que a gente aprende a ser fiel nas grandes então ela por que? ele trabalha para eles bem salário para isso porque nessa visão ela está achando que não tem sentido porque ganha salário para fazer aquilo mas a questão quando ela observar que uma virtude que ela oferece se manifesta nela ela vai ter sentido porque ela está colhecendo a manifestação da virtude por exemplo quando nós amamos alguém aonde se manifesta o amor? na nossa intimidade uma virtude do amor que eu ofereço e sinto as energias dessa manifestação dessa virtude na minha intimidade e dentro do seio familiar ensinai-nos através dos exemplos do quanto na prática isto é redentor e transformador com palavras simples e histórias lúdicas e exemplos fraternos dos próprios pais para que na evangelização infantil as crianças possam compreender que o evangelho de Jesus e os ensinos profundos do espiritismo são lenhamente aplicados na vida de relação olha que profundidade essa fala dela ela vai no centro espírita aprende o ensinamento de Jesus aprende os fundamentos espiritas na linguagem infantil mas chega em casa e acha que aquilo é só lá no centro espírita porque na vida de relação familiar não é aplicado os conceitos ela não percebe exercícios de fraternidade ela não percebe exercícios de reconhecer que ainda tem defeitos por exemplo se eu pratico como pai um ato infeliz ou como mãe e eu chamo o filho e reconheço para ele que eu naquele momento fui infeliz o que eu estou fazendo? estou perdendo a autoridade? pelo contrário estou fortalecendo a minha autoridade de um espírito aprendiz também eu estou fortalecendo quando eu falo para ele que somos aprendizes de Jesus eu estou mostrando que eu também sou aprendiz que eu não sou perfeito que a ideia da criança juvenil é que os pais são perfeitos não tem defeitos e muitos pais para não perder a autoridade acreditam que não podem mostrar que há fragilidade nas suas posturas é verdade? meditar sobre esses conceitos como um convite que fazemos para a contribuição de uma nova geração que possa florescer de dentro dos próprios lábios os galhos robustos dos espíritos plenos de ética de moral de coragem para auxiliar na mudança da sociedade eis os planos no amor educativo infantil coração inocente em busca de sabedoria eis a nossa proposta com ações inocentes inocentes nessa presente encarnação de rosa irmã trabalhadora Emiliana do centro então nós vimos conceitos profundos que não abstêm e não dá um peso distinto para o lar em detrimento da evangelização infantil são duas coisas que se complementam e a responsabilidade do diálogo e do desenvolvimento de virtudes na criança e no adolescente agora veremos com orientação do mentor coordenador do projeto espiritizar o espírito enorme quando nos enforcamos não enforcamos não tá tem gente que se enforca né quando nos esforçamos ah enfocamos atendi viu quando nos enfocamos em trabalhar a prática das virtudes das crianças e dos jovens no lar estamos convidando a ressignificação dos padrões familiares que muitas vezes são estruturados mediante a presença dos conflitos e das limitações colocando nisso preconceitos crianças distorcidas obviamente ligadas aos valores influenciados pelo ego então ele mostra aqui inicialmente na mensagem das suas orientações a importância de ressignificar os padrões familiares aonde até os conflitos poderão ser utilizados para se apresentar como pessoas esforçadas em desenvolver as virtudes tudo o que o espírito realiza está intimamente ligado com a consciência portanto aprender as virtudes do centro espírita por meio de um processo pedagógico reflexivo no qual os módulos de estudo oferecem a criança e ao jovem o entendimento se ela ou ele agiu conforme as leis divinas desenvolvendo as virtudes ou não vejam que a orientação do meu coronário é que nós primeiro lembremos que aquele espírito imortal é um ser consciencial o que é um ser consciencial é o ser que tem na consciência as leis divinas regendo a sua intimidade as mesmas leis que regem o universo inteiro é o ser consciencial conectado com o mundo conectado com a sua intimidade então o ser consciencial é aquele filho aquele jovem aquele evangelizando no centro espírita e aprender as virtudes num processo pedagógico reflexivo como que seria um pedagógico reflexivo para que ela compreenda o que são as leis divinas e que elas regem o universo e regem a sua intimidade como fazê-lo em cada situação que a criança se envolver você confira ela a refletir imagine que na primeira infância na evangelização no centro espírita a criança sopra uma versão da outra criança ali tem uma situação real acontecendo para que nós podamos refletir sobre as leis e as virtudes trabalhoso esse processo não é um processo simplicista porque as vezes ele vai falar em uma linguagem que talvez não alcance o coraçãozinho da criança e aí nós vamos precisar nos preparar para na semana seguinte trazer uma outra linguagem não se culpar mas se preparar para trazer uma situação diferente para ver se a criança possa repetir se você não conseguiu um bom resultado no primeiro momento o evangelizador então começa a se observar como aprendiz no aprendizado da evangelização mas sempre pedagógico e reflexivo porque se ele for só de informação a criança vai ficar cheia de informação mas sem sentido e sem diferenciar faz sentido para nós tem alguma pergunta nessa questão do reflexivo assim na prática não tem se tiver vai pensando aí e pergunte para que a gente verifique se tem como responder porque é um sistema importante de se utilizar na evangelização esse sistema pedagógico reflexivo visa oferecer a criança e ao jovem as reflexões necessárias para o desenvolvimento do discernimento aquela virtude que nós já falamos bastante fundamental no processo do autoconhecimento e do conhecimento da verdade de modo a que aprenda ou seleciona o que é melhor para si mesmos veja que a criança na evangelização no lar o jovem começa a fazer uma seleção fazer escolhas do que é útil para desenvolvimento na busca do alto amor e o que é desnecessário para viver se ele conseguir começar a fazer esse momento de escorrer o que é essencial para sua vida ele vai seguir a sua encarnação com mais condições de obter isso as crianças e os jovens são convidados a compreender se as suas ações estão tendo consequências negativas ou positivas de modo que desenvolva a consciência espírita então o ser humano o jovem a criança que é um espírito imortal ao compreender que ele tem as leis da consciência e os postulados espíritas ele passa a ter uma consciência espírita que é a ponte entre que são as leis naturais e a sua vivência dentro dos conceitos que o espiritismo oferece o centro espírita deve funcionar como o lar complementar do lar matriz estamos propondo uma reflexão de que não existe separatividade tudo funcionando por um ciclo de integração e cooperação enquanto no centro espírita estuda-se reflete-se analisa-se no lar muda-se os hábitos a forma como os comportamentos se sucedem veja que no nosso programa de desenvolver as virtudes dos nossos filhos nós temos de começar aonde? o nosso mesmo é a mesma forma de fazer uma palestra não é? quem faz palestra já viu que ele começa ali estudando para falar para os outros e aí quando ele vê ele já está aprendendo um pouquinho não é verdade? muito bom esse sistema de Deus no caso do jovem a virtude do discernimento deve ser desenvolvida para que ele tenha um rumo seguro nas questões de comportamentos muito peculiares à sua idade imprescindível na seleção dos conteúdos que ele assimila disponíveis pelas diversas mídias modernas olha o grande desafio dos pais e do centro espírita nos dias atuais as mídias não modernas os jogos e as condições que existem por aí semana passada eu recebi no whatsapp uma imagem com diversos quadrinhos de um site de crianças ensinando a criança começa a se enforcar como mudar o nó como fazer como pular na mesa eu fiquei realmente escandalizado com capacidade de espíritos que querem competir com a onipotência divina destruindo Deus em si através da maldade com a humanidade nem sei se queria ter visto isso mais ou menos né você viu isso o que aconteceu foi que a Nina viu e ela compartilhou colocando uma frase alerta cuidado mas só que na hora que ela compartilhou eu falei você não pode compartilhar porque você está dando mais ênfase a frase aí ela tirou a frase de mim aconteceu a mesma coisa no grupo que mandaram a pessoa mandou e a outra veio e alertou também a gente as vezes faz por boa vontade mas aí também tem uns irmãos amigos para nos com a novidade refletir porque espalhar o mal nas mídias não é uma forma de mostrar qual é o caminho você vê uma covardia sem início é não vale a pena a minha nossa nossa mente nosso cérebro o espírito imortal tem uma capacidade que não se limita ver essas imagens assistir programas criminais assistir filmes uma série de atividades que fazemos são altamente destrutivas das nossas possibilidades de desenvolver as nossas potencialidades para a criança o processo obviamente merece um estudo mais aguçado a mente infantil difere da mente do adolescente e da mente adulta porque a criança tem dificuldade de abstrair olha só essa importância a criança é um processo mais aguçado porque ela tem dificuldade de abstrair ela pensa ela pensa de uma maneira concreta somente a partir dos sete anos mais ou menos é que ela começa a desenvolver a abstração então para ela tudo é real o abstrato para ela é real até agora as pesquisas as pesquisas dos cientistas estudiosos psicólogos e pedagogos do pensamento concreto são estudos o que o espírito reencarnado busca nesta idade para se estruturar porque são centrados em valores materialistas analisemos a questão sobre a ótica do espírito imortal se a estrutura do pensamento do espírito encarnado nesta idade busca o completo é porque ele está ainda fazendo as adaptações está buscando o que é e o que não é faz sentido buscando o que é e o que não é é isso que a mente infantil está fazendo porque ela vive num universo onde tudo é concreto formar o caráter até os sete anos é extremamente essencial para que a criança consiga depois dos sete aos quatorze no outro setênio ela conseguir já se equilibrar porque aos quatorze por quinze anos a glândula epífese desabrocha e ela relembra e retoma todas as suas encarnações anteriores é quando o jovem ou que teve uma boa formação no primeiro setembro setembro está certo isso? sete anos no primeiro sete anos e depois no segundo sete anos ela consegue esse equilíbrio se retomar as situações referidas das últimas encarnações ela vai ter uma base para não desviar novamente nós já vimos jovens que vem de uma forma quando chega nessa idade descaneia para outros aí falta a formação o desenvolvimento das virtudes tem que ler mais sobre isso Leandé Luiz sobre essas situações por que isso acontece? estamos diante de uma nova encarnação e é natural que o espírito busque o concreto para poder se fixar nessa nova etapa então isso também se reflete nos movimentos de assimilação do conhecimento da criança no qual ela precisa saber o que é o claro e o que é o escuro o que dói e o que não dói o que é o pai o que é mãe condições e tudo que mais se fortaleça a sua autoconfiança de modo que se sinta segura essencial da segurança na primeira infância essa manifestação de buscar o concreto o que isso tem a ver com fazermos estudos das virtudes para as crianças de uma maneira reflexiva por meio de histórias vejamos as histórias vão ajudar o desenvolvimento do senso moral que é abstrato para a criança mas com os exemplos concretos das histórias concluem um moral elevado o entendimento é facilitado então nós temos vastas literaturas que os reis não tem tem mais em português que auxiliam a criança a fazer uma ponte como ela vê concreto daquilo que é abstrato vai facilitar não é forçar porque ela só vai realmente avançar depois de cerca de oito anos mas já é um caminho que vai facilitar vai ser um facilitador nesse sentido é muito salutar pensar nessas histórias com o punho moral elevado a serem desenvolvidos para oferecer à criança a assimilação das virtudes o que significa o bem e o mal em uma dada questão por exemplo como exemplificar para a criança a diferença entre inveja e admiração é na história que se você falar para ela pessoalmente o que é inveja e o que é admiração ela não vai conseguir compreender na primeira infância né inveja é um vício bastante abstrato para a criança porque a criança não sabe lidar com o fato de se sentir inferior a outra ela simplesmente acha que não é amada isso difere um pouco que o adolescente e o adulto conseguem abstrair então o que tanja a essa questão como a história pode contribuir percebe a diferença para nós a inveja a gente percebe de uma forma que abstrai dos conceitos a criança já acha que ela não é amada porque ela vê de forma diretiva de forma concreta há um meio que a nossa querida irmã Emiliana do Sena está nos chamando ao entendimento na mensagem que nós vimos antes o ponto central é o amor de Deus por nós para a reflexão do pensamento infantil na prática das virtudes é necessário colocar o quanto Deus nos ama independentemente das situações se nós compreendemos que Deus nos ama deve começar do evangelizador dos pais o quanto Deus nos ama independentemente de termos cometido hábitos de desamor que nós merecemos ser felizes e que não somos inferiores nós vamos conseguir passar isso para a criança e para o docente que Deus o ama independentemente de ele ter sido infeliz numa atitude com um irmãozinho ou com um coleguinha na evangelização ao invés de dizer Deus vai te castigar Deus está olhando está vendo o que você está fazendo veja olha esse movimento quanto que é infeliz Deus está vendo ou seja Deus é o que? julgador e punidor olha Deus te ama mas essa atitude sua não é feliz é diferente não é diferente? olha como você pode sentir o amor de Deus mudando a sua atitude e quando você mudar essa atitude você se conecta com o amor dele por você olha simples e bem diferente das estruturas que nós herdamos de nós mesmos de outras encarnações não é? o que eu queria dizer é que é dos outros não é? herdamos a estrutura dos outros não é? era nós mesmos que estávamos aqui não é? quando a criança sente em si um sentimento que não lhe faz bem deve ser levada a refletir por meio das histórias sobre a presença amorosa de Deus e que independente da atitude equivocada Deus nos ama e o que ele quer é que fiquemos bem ou seja que a criança se sinta amparada segura acolhida nós sugerimos a todos os evangelizadores e pais estudarem em grupo no centro espírita de todos os estudos fazer um estudo reflexivo do livro a presença amorosa de Deus nas nossas vidas ao estudar esse livro nós estaremos sentindo a presença de Deus além de saber que Deus nos ama ao estudar esse livro nós estaremos nos preparando para sentir para sentir na intimidade o amor divino e aí nós teremos mais condições de ser evangelizadores e de sermos pais é uma sugestão que vem ao encontro dos nossos anseios enobrecedores de nos tornarmos pessoas melhores e ninguém dá o que não tem como que eu vou ensinar algo para a criança se eu não sinto a criança sente a energia da nossa psifasfera quando a gente está falando da boca para fora daí o estudo do livro a presença amorosa de Deus nas nossas vidas será altamente significativo para que a gente possa passar a cada segundo na nossa convivência com os filhos ou na evangelização no centro espírita esse sentimento de se sentir acolhido por Deus porque se eu passo um tempo grande com meus filhos se eu passo na evangelização e acontece alguma coisa no trânsito acontece alguma notícia que eu recebo e eu fico apavorado fica o que eu estou passando para a criança e tudo que eu falei é da boca para fora porque no fundo eu tenho muito medo mesmo eu não me sinto filho de Deus porque o medo é fruto de quem não se sente filho de Deus não tem fé na vida não tem convicção nas suas potencialidades não tem confiança dúvidas eu não posso fazer porque ou se é bom não animar não me deixa fazer que todos realmente estão fazendo então a gente percebe que a partir da segunda infância que a criança já tem aquela necessidade de participar muito de um grupo aquela necessidade de ter que se inspirar no grupo é sempre um desafio muito grande para os pais tentar colocar na mentalidade da criança na consciência dele que é o certo que é o errado que apesar que o seu grupo está fazendo isso esse não é o caminho que a gente ensina em casa não é a estrutura mais apropriada que a gente acredita então esse é um desafio constante que extrapola o núcleo familiar e até sim daí é importante primeiro aceitar que estamos numa situação inóspita porque se nós não aceitarmos que estamos vivendo num planeta em transição onde as circunstâncias são adversas nós ficaremos vibrando contra então na intimidade uma aceitação de que nós vivemos num momento muito doloroso do planeta não é momento onde as coisas serão fáceis serão trabalhosas a aceitação é um movimento não é uma atitude passiva aceita a soma na palavra está espírita aceita a soma a partir daí você tem um terreno mais perto para se permitir viver nessa situação onde você percebe que o ambiente não está não está te colaborando ou seja já tem o segundo passo que é fazer exercícios para se colocar proativamente na lei do trabalho porque será trabalhista depois apresentar para a criança todos esses conceitos que a menina do Sena trouxe de mostrar o que é ter visto que a virtude paulatinamente paulatinamente sempre trazendo pode-se citar exemplos de quando que as pessoas estão infelizes exemplos claros de situações assim depois temos a compreensão de que as crianças quando chega numa certa idade ela diz eu acho que meus pais não gostam de mim porque o pai da fulana sempre cuida busca não sei o que e eu meus pais nem ligam para mim deixa eu chegar onde eu quero sabedores que algum dia lá no futuro ela vai falar bem que meus pais me trouxeram dentro de um contexto de educação nós hoje vamos exercer o papel de pais e evangelizadores sem se submeter às chantagens que a criança muito esperta faz com outros né porque ela busca manipular é um espírito que traz bagagem anteriores né daí ela vai manipular mas a criança não nasce dependendo fisicamente economicamente dos pais não é à toa é porque é a sociedade do pai a criança fala assim eu não quero estudar para tal caso não quer se tem de garbito não vai para a escola não é isso que nós fazemos nas questões das frutas também ah eu não quero fazer isso isso é dever nosso envolver de tudo né eu queria que aquele conceito oferecer uma frutas manifesta em nós é um grande conceito para qualquer idade lógico com a adaptação da da linguagem né e com o apoio das histórias o ser humano em qualquer idade ele tem em si em essência os valores e ele sabe deles é importante saber que lá naquele corpinho de dois anos de idade tem o espírito bilerenar é tanto que se você não prestar atenção nele ele vai na tomada que sempre coíbe e põe o dedo na tomada para chamar atenção se ele não presta atenção em mim então agora ele sabe o que quer né a criança na primeira infância ela é o centro do universo o universo gira em torno dela então ela vai chamar atenção se você não está fazendo não está convivendo ela vai fazer movimentos para você prestar atenção nela para ela não existe essa questão que agora você tem de trabalhar que agora você tem de ir para a cozinha fazer comida ou você tem que fazer uma coisa ou outra para ela ela tem que estar o tempo todo sendo chamada atenção daí mais uma vez é trabalhoso no lar na evangelização infantil é fundamental darmos essa base sobre a presença amorosa de Deus para a criança correlacionando-a com as leis divinas e a prática das virtudes para que a criança se sinta segura no início de sua nova encarnação é para isso que servem as reflexões sobre as virtudes para a criança se sentir segura diante da vida por ser amada por Deus nós devemos sempre vincular o criador a criatura o pastor a ovelha o evangelho de Jesus e a presença amorosa de Deus que nos ama por que que Deus nos criou pergunta difícil né por que por que por que ele fiz né é da vontade dele daí não estou dizendo que o que você falou não faz sentido mas é porque ele fez faz sentido nós somos co-criadores né mas ele labora meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho foi isso que disse Jesus então nós temos na prática das virtudes e nas leis divinas todo o foco da criança se sentir segura perante a vida se sentir muito amada por Deus para que ela compreenda o que é humildade benevolência paciência etc é preciso que ela sinta a virtude dentro dela como uma manifestação da segurança da vida e da presença de Deus veja aqui aqui Honório traz novamente que é a manifestação da virtude dentro da da criança você pode usar exemplos práticos o que que você sentiu quando você percebeu a criança feliz com algo que ela fez você vai fazer uma reflexão o que que você sentiu ela vai ter dificuldade porque para ela tudo é concreto ela vai ter dificuldade de abstrair você vai ali no movimento dizendo você sentiu uma alegria vai buscando fazer uma reflexão com ela pois é minha filha pois é meu filho é você manifestando virtude está no universo ela se manifestando na sua intimidade então ela não vai buscar Deus em uma imagem aí está o processo do abstrato para o concreto ó existe algo mais concreto do que a virtude no coração este programa envolve uma estação de fraternidade entre os membros reconhecendo antes de tudo como está funcionando a ecologia familiar é um quadro de análise sincera autêntica de como uma relação entre diálogos direitos e deveres e se as virtudes estão sendo consideradas ou desprezadas veja que aqui todos se colocam numa situação de igualdade como filho de Deus mas você vai fazer uma programação para poder perceber as fragilidades daquela família no prear e as virtudes que já estão desenvolvidas porque senão os pais vão querer um lar sem conflitos para dar o exemplo para o filho e aí não vão conseguir porque nós somos seres em desenvolvimento outra questão é a predisposição que a família abre para as influências salutares dos bons espíritos ou para as influências negativas dos espíritos cobradores chamados obsessores quem lê o manuel do nome do milander miranda no livro da obsessão como que é o último livro dele tem sexo e obsessão e vocês lembram ou não ele traz a não vou pegar depois e passo o nome ele traz a obsessão na primeira infância como que ela é grave. Espíritos aproveitando da fragilidade da criança para obsediá-la. Estabelecido esse quadrângulo, como compreender que a virtude na educação da criança e do jovem no lar não é uma ação de apenas um dia, uma vez por semana, no Evangelho no lar? A família estabelece o programa de colocar o que o centro espírita pode oferecer para que essa ressignificação seja realizada dentro dos arraiais domésticos. Por exemplo, se antes uma família que não conhecia Jesus e se relacionava à sua maneira, muitas vezes sem conhecimento nem percepção das leis divinas, e estabelecia-se por isso mesmo uma relação familiar conflituosa, passa a conhecer tudo isso, o que significa para essa família conhecer Jesus nesse âmbito? O que significa o centro espírita para essa família que passa a conhecer reflexivamente os conteúdos espirituais e é estimulado a fazer os esforços para compreender, sentir e viver as leis divinas e as virtudes no coração? Para auxiliar e implantar esse programa de desenvolvimento de virtudes que o mentor Honório recomenda, sugerimos a criação da reunião de harmonização familiar, descrito no livro Saúde das Relações Pais e Filhos. Essa é uma experiência que nós temos lares, conhecemos lares que fazem, que é uma reunião de harmonização. É uma reunião de dialogada para conversar sobre virtudes e fazer acordos familiares. vamos falar rapidamente sobre essa reunião e já para o encerramento desse diálogo nosso dessa manhã. A reunião de harmonização familiar pode e deve ser feita após o Evangelho no Lar, que é realizado uma vez por semana como um hábito entre nós, espíritas. O Evangelho no Lar prepara o ambiente para a reunião de harmonização familiar, que se segue a ele. Trata-se de uma reunião que irá durar entre 20 e 30 minutos, em que as dificuldades de convivência em família são colocadas para que todos os juntos busquem soluções criativas que atendam as necessidades de todos os membros da família. Você pode fazer acordos com jovens, com crianças, naturalmente os pais são aqueles que vão dar a direção, mas dá para perguntar como que você acha quando você toma um leite no copo o que você deve fazer. Ele vai responder e você vai falar então está combinado, vamos anotar aqui no nosso registro da nossa reunião de harmonização. Você vai fazendo acordos, mostrando situações, mas não é só os pais que falam, você abre o tema e deixa o diálogo acontecer. Depois do evangelho lá é melhor porque você já equivocou porque há um processo de obsessão. As primeiras reuniões dessas elas viram conflitos a princípio, a maioria delas, por quê? Porque há espíritos que não querem que essa reunião aconteça toda semana. Porque ela é um canal de diálogo para fazer acordos. Dá para fazer acordos conjugais, de hábitos, dá para poder cumprir uma pauta, às vezes não dá para cumprir a pauta toda, deixa para a semana seguinte. Você pode, no início da reunião, perguntar quem trouxe sugestões, o ideal é que seja não. Aí vai aqui uma dica importante de quem faz isso há vinte e poucos anos. Não comece por apontar o dedo ou para dizer problemas da família. Crie uma sistemática de sugestões. Porque quando eu vou com a sugestão eu estou dizendo que eu estou lembrando daquele fato, mas eu trouxe antes um caminho. Significa que a minha linguagem é proativa. Então, se eu começo, eu costumo dizer para as crianças, se você perguntar para as nossas crianças, ela vai dizer isso. Comece pelo japonês. Então, se ela não souber, você fala, eu sugiro. Então, às vezes a criança começa assim, ah, eu quero falar que o negócio não está certo. Eu falo, por favor, filho, filha. Comece pelo japonês. Ela, eu sugiro. Aí ela fica pensando o que vai surgir. Aí ela dá uma sugestão e explica os motivos. Essa linguagem é melhor, senão vai virar uma confusão. Ao invés de reunião de harmonização, vai virar uma reunião de desarmonização. O evangelho lá é muito importante para criar o ofício para que a reunião seja de harmonização familiar e não de briga familiar. Porque se não houver um cuidado, a reunião será de troca, um problema de ofensa entre as pessoas que vão se desequilibrar mais ainda. A tendência é a criança até fugir dessas reuniões se a gente não conseguir esse equilíbrio de mostrar virtudes. Quando a criança fala uma coisa infeliz, você fala, coloca isso de forma virtual. Ela vai precisar de ir buscar dentro dela e ela tem conteúdo e você pode às vezes ajudá-la a contextualizar. É importante que todos participem da decisão para que essa não seja unilateral e depois não seja cumprida. Somente crianças na primeira infância terem capacidade de abstração como já foi estudado estão impossibilitados de participar da decisão. Mesmo assim deve-se explicar a elas em linguagem apropriada que foi decidida. Para nós pais que já temos mais de 30 como no meu caso é muito trabalhoso ouvir certas questões sobre nós mesmos. Principalmente porque adolescentes são especialistas em manipular uma coisa significativa para os pais espíritas. Sabe o que é? Elas percebem que os pais espíritas querem ser bons pais e aí elas vão lá no cerne e falam você não está sendo bom pai está vendo o que está fazendo? E a gente cai todo prostrado. Ela manipula você não está sendo com a mãe você não deixa eu sair os amigos tudo saem ela vai lá nesse pontinho que vai mexer lá na nossa intimidade. Mas por favor resista resista vai em frente os problemas de convivência que estão ocorrendo entre os irmãos entre os filhos com os pais os pais com os filhos são colocados e de uma forma consensual amorosa busca equacioná-los pela prática das virtudes. Se tiver complexo faz uma oração e diz vamos pensar num assunto vamos dormir com eles e a maior vivência volta. Não queira forçar uma harmonização você não vai conseguir mas é um canal. É claro que não existe uma fórmula mágica uma receita na qual essas questões vão ser solucionadas. Cada família vai utilizar a sua criatividade para chegar a uma decisão consensual. a criatividade vai ser determinada pelo exercício do amor. Todos são convidados a exercitar o amor com o objetivo de proporcionar maior harmonia no relacionamento familiar em que as necessidades de todos os envolvidos são colocados e todos refletem juntos toda a melhor maneira de superá-las. O objetivo principal da reunião de harmonização familiar é a criação de regras para uma convivência amorosa porque uma família sem regras de convivência é uma família focada para dar ao desequilíbrio. A direção e orientação de todo o processo deve provir dos pais dentro da verticalidade da relação pais e filhos para não se inverter a posição em que os filhos acreditam as normas. Lá no livro tem mais informações dessa verticalidade que é muito importante. Nós podemos ser muito amigos dos nossos filhos mas nossa relação é de pais e filhos é vertical é de hierarquia. O pai e a mãe conduzem os limites do relacionamento observando-se o direito e os deveres de todos. Nós queremos tornar Jesus o modelo e guia da nossa família tornar Jesus o modelo e guia da família é o trabalhoso é trabalhoso por desenvolver atitudes como amor incondicional cumprindo a lei de amor justiça e caridade é uma tarefa que requer decisão e dedicação porém quando nos decidimos por esse caminho realizamos os esforços que nos cabem como seres convidados à evolução o jogo se torna suave e o faro não é. Então é isso esse é o convite essas são as diretrizes daí logicamente nós teremos um caminho pela frente para desenvolver as virtudes logicamente que nós precisaremos de instrumentos para conseguir lidar com jovens conseguir lidar com a primeira infância nós estaremos colocando esse seminário de 12 horas e que vai estar disponível no site do projeto Esqueletizado para quem quiser quando tiver a gente pode avisar para que possam acessar para encerrar essa manhã nós vamos ler uma mensagem do Espírito Marandi Suami que é um dos mentores do projeto Espiritizar Amanhece na grande jornada do despertar da consciência as profundas raízes divinas que encaram-se na terra para germinar a sensibilidade espiritual nas criaturas que não mais conseguirão desfazer-se da realidade espiritual profunda de que somos constituídos o grande sol e plana sobre todos nós avisa que a luz do entendimento já está disponível às mentes e aos corações que buscam a transformação interior os exércitos cairão e somente ficarão nas falanges da paz ninguém poderá mais empunhar o decreto da dor e da covardia moral quando o homem iluminar-se a tal ponto de encontrar no refúgio íntimo o santuário eterno todos que estiverem ao seu redor sentirão a brisa o aroma o perfume somos nós que estamos tendo a chance de avançar em matéria da verdade com tantas luzes distribuídas que seremos as lamparinas de Deus na terra que estaremos sempre fomentando o amor e o equilíbrio para que as criaturas saibam que podem avançar despertais na estado em que se encontram não é ainda felicidade e de além filhos da emoção espiritual do salto espiritual da consciência e de além e jamais cessem de declamar o poema da imortalidade mostrando aos homens o que são de onde vieram da fonte paternal subiu digam a todos que puderem dizer o quanto o poder do amor lhes fecunda a cada instante para que a fé vibrante lhes acerene as ansiedades da alma inquieta com as coisas materiais digam a paz que flameja nas almas que conhecem a experiência com Deus e como necessário é despertar-se lunificar-se na serena harmonia desse momento que é o momento da transformação fica a paz de Deus em nome de Deus em nome de Jesus que nos fechare os nossos olhos que nos levare os nossos pensamentos ao alto agradecer sinceramente por essa manhã de tantos ensinamentos que nos foram trazidos especialmente o ensinamento no topo de nossas crianças e que possamos levar dentro de nós essas orientações para que possamos continuar a ser a fazer os nossos defeitos a fazer as nossas interpreções para que possamos continuar desempenhando nossa inquisição de paz de evangelizadores que possamos ser instrumentos da nossa vida na transformação moral das experiências para que mesmo como desencarnados vamos poder olhar para eles e enxergar as virtudes a evolução moral e o que bom que eles vão conquistar certamente que possamos desde já trazer em nós essa felicidade para nossos corações agradecendo a Deus por essa bênção por essa oportunidade de crescimento moral e espiritual que temos no papel de paz e que possamos acima de tudo tentar trazer para o nosso lar a harmonia a paz o amor o entreguimento tentando trazer para eles o aconchego necessário para que eles se sintam seguros amados em um ambiente favorável para a transformação moral para eles e a todos nós por isso eu quero ficar agradecendo e encerrando e encerrando os trabalhos para ser da vida que eles sempre querem e aí Obrigado.